Olá, bem-vindos de volta! Aqui, Prof. Jaque, trazendo um pouquinho mais sobre os costumes dos brasileiros que os estrangeiros acham muito estranhos. Mas, para começar, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber nossas notificações e deixa aquele like para mim. Bom, os costumes brasileiros que nós vamos falar hoje são relacionados ao banheiro e à higiene. Bom, nós temos o costume de tomar vários banhos por dia. Isso é muito normal para nós. Outra coisa bastante estranha ao estrangeiro é que o nosso chuveiro é elétrico. E, geralmente, as pessoas dizem como pode? Água e eletricidade são duas coisas que não combinam. Pois bem, é seguro. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que morreu tomando banho por causa do chuveiro elétrico. E, sim, isso é um costume brasileiro. Outra coisa, escovamos os dentes muitas vezes por dia, muitas vezes antes e depois de uma refeição. Sim. Mas, no banheiro você vai encontrar uma lata de lixo, uma lixeira ao lado do vaso sanitário, do toalete. E você vai dizer, para que isso? Bom, eu vou dizer que o nosso sistema aqui não está preparado para desmanchar o papel higiênico que você usa. Então, se você usar o papel higiênico e colocar no vaso, provavelmente o hotel, a casa onde você estiver, vai ter sérios problemas. Então, o papel deve ser colocado ao lado. Aí você vai me dizer, mas isso é um costume de higiene ou um costume anti-higiênico. Pois é, é estranho, eu sei. Mas não tem cheiro, smell, não tem, você não sente. A gente não costuma manusear, mexer com as mãos no papel. Geralmente, se coloca um saco plástico, um saco de lixo dentro da lixeira, para que na hora de você tirar o papel, você tira somente o saco e não precisa tocar no papel. Então, não é um problema, fique tranquilo. E é um costume, eu sei, é muito estranho, também sei, mas em pouco tempo você se acostuma. Certo? Então, aí vai mais alguns costumes do Brasil. Espero que você tenha gostado e que você volte muito em breve, porque para mim é sempre um grande prazer. Tchau! Tchau!